A terça-feira terá um dia solarado e quente em boa parte do país. Isso favorece as queimadas no sudeste e no centro-oeste. As imagens mostram o céu aberto sob a influência de uma forte massa de aceto que dificulta a formação de chuvas. Amanhã os ventos fortes no alto da atmosfera deixam as frentes frias presas na região sul. Por isso chove forte do estado gaúcho até o Paraná. Também chove muito do Acre até o Amapá e no litoral do Nordeste. O Rio Grande do Norte, inclusive Natal, terá grande volume de água. Em toda a área amarela o dia fica ensolarado e com baixa umidade do ar. No Rio de Janeiro os termômetros ficam 7 graus acima do normal para maio e a máxima é de 32 graus. Em Salvador pancadas de chuva e máxima de 31.